começar usando depoimentos em anúncios. Então, por exemplo, você pode fazer um anúncio, eu vou dar o meu exemplo aqui, um anúncio para uma aula, para a aula que vende, que eu tenho hoje, onde eu ofereço no final o curso Ser Livre, onde você vai aprender a criar um negócio online minimalista e, a partir disso, lucrar 10, lucrar 5 dígitos, mais de 5 dígitos todo mês, trabalhando 4 horas por dia. Então, eu posso, nesse anúncio, falar, se você quiser conhecer um caminho que vai te libertar da prisão do marketing digital, de todas essas obrigações de ter que postar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que fazer tal coisa, fazer live dancinha, dessas fórmulas complicadas, de toda essa confusão da internet, quiser um caminho mais simples, focando só no essencial, vem comigo, dá uma olhada aqui nesse aulão gratuito, que você vai aprender as bases do negócio online minimalista e, para te provar que não sou eu falando que funciona, dá uma olhada aqui no caso do Arnaldo, ele vai te contar em 30 segundinhas o resultado que ele teve. E aí, eu boto um depoimento na segunda metade do meu anúncio. Então, isso funciona como anúncio de captura, mas, principalmente, também como anúncio de remarketing, que é quando você faz um anúncio para aquela pessoa que já teve um comportamento anterior específico. Então, por exemplo, se uma pessoa se inscreveu na minha aula, mas não comprou o meu curso, eu posso enviar um anúncio de remarketing para essa pessoa, falando, ó, você que está em cima do muro, assistiu a minha aula, mas ainda não está confiante de que isso vai te trazer o retorno que você precisa, dá uma olhadinha nessa história aqui do Arnaldo, que provavelmente ele estava onde você está hoje e ele conseguiu atingir isso. Dá uma olhada aí e talvez você se identifique. Então, você pode utilizar aqui também como estratégia de remarketing.